Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês trazendo novidades pelos melhores preços Falamos aqui da nova sede do Guarani Auto Peças no bairro Guarani em Belo Horizonte Semana de promoção linha Shinerai e quem ganha é você cliente Você que é proprietário de uma moto Shinerai Explorer e está precisando do farol novo, completo, original para sua moto Confira Farol completo Shinerai Explorer XY150GI, produto novo, original, acompanha lâmpadas, chicote, conectores Por apenas R$145,00 Gente, produto novo, original, pronta entrega, pode pegar aqui em Belo Horizonte Pode fazer compra pelo Mercado Livre, pode fazer compra pelo Facebook, o LX, Youtube e vários outros canais de vendas Então não fique fazendo adaptação, você vai pagar mais caro num produto, vai pagar pela adaptação, não vai ficar perfeito Você vai passar raiva, então compre o produto original, sendo ele novo, seminovo ou usado E de preferência no Guarani Auto Peças, que vem sempre trazendo novidades para vocês Então vamos conferir o farol mais de pertinho Produto novo, original, como eu disse, acompanha todos os conectores, fiação, chicote, lâmpadas Viu gente? Foi ofertado um outro farol globo ótico, que é esse, sem lâmpadas e chicote Agora esse é completo, por apenas R$145,00 no Guarani Auto Peças Ficou interessados? Entre em contato já através do nosso WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 8648-598 É o WhatsApp do Guarani Auto Peças, que convida também a participar do nosso grupo e fanpage no Facebook Guarani Auto Peças e também do grupo Chinerai Explore Oficial no Facebook Para participar de ambos é só clicar nos links de encaminhamento que vocês encontram logo abaixo na descrição do vídeo Precisou de peças para sua moto importada? O lugar certo é no Guarani Auto Peças